Graças a Deus Aleluia Ao Senhor poderoso Teu Aleluia Saúde Saúde Que o Senhor Viva o Senhor Diga ao Senhor, diga ao Teu Santo Santo, Santo, Santo Aleluia, Aleluia Diga ao Senhor, diga ao Teu Santo Aleluia, Santo Aleluia, Aleluia É o Senhor, poderoso Deus Diga ao Senhor, diga ao Teu Santo Aleluia, Aleluia É o Senhor, poderoso Deus Diga ao Senhor, diga ao Teu Santo Diga ao Teu Santo Diga ao Teu Santo Diga ao Teu Santo, Santo Diga ao Teu Santo Diga ao Teu Santo Diga ao Teu Santo Diga ao Teu Santo Amém.